Olá, muito bom dia para todos vocês, é claro sempre acompanhando Ateliê na TV, como é gostoso começar mais um programa e ela está de volta, a Baiume Tacuxi agora com pintura em tecido, atendendo a milhares de pedidos, ela está mais uma vez aqui no nosso programa, mostrando que você poderá fazer os seus lindos trabalhos em tecido também, além da madeira, que ela já veio bastante aqui para mostrar pintura em MDF, mas as mesmas sugestões que ela sempre nos trouxe em MDF, agora ela está trazendo no tecido. Bom dia, que lindas peças, aí eu já te pergunto, é mais simples, é mais difícil, quem está começando agora pode arriscar também no tecido, o que você sugere? Eu acho até que no tecido é um pouco mais fácil de trabalhar. Ah, que bom! Sim, é mais fácil, a gente não precisa descarregar tanto o pincel para trabalhar com estêncil, porque o tecido, a hora que você joga a tinta, ele já absorve um pouquinho, então é difícil manchar ele, muito mais tranquilo. Olha aí, que interessante. E nada impede de peças também super bem elaboradas com estêncil, ao ponto da gente nem sonhar, nem imaginar que é com estêncil que você trabalhou na peça inteira, né? Pois é. E esses projetos eu fiz no tecido, mas as pessoas podem fazer numa tela, pode virar um quadro para a parede, pode fazer na madeira, então segue sempre as mesmas técnicas, as mesmas dicas. As mesmas preocupações na madeira, a Mayumi vai trazer para vocês agora no tecido. Alô, vocês que pediram a Mayumi na pintura de tecido, aqui está ela mais uma vez trazendo essas sugestões. Então, vamos lá. Eu já trouxe aqui um tecido um pouco adiantado, então como eu sempre falo, primeiro a gente distribui os elementos, né? Então, eu estou usando a cor castanho, vou continuar com o pincel apituar, o mesmo que a gente usa para pintar a madeira. Eu pego a cor castanho, tiro o excesso, porque nesse caso eu não quero ele muito escuro, tá? Eu posso também diluir um pouco a tinta com o clareador. Então, rapidinho aqui eu marco com o castanho, não precisa ficar muito tempo, não que vai sair a tinta de baixo, não vai acontecer isso, mas é para a gente ter mais tempo para trabalhar as outras cores e também para não saturar o tecido. Feito isso, tiro o estêncil e aí eu dou uma esfumadinha nesses espaços vazios, porque aqui a intenção é disfarçar o efeito do estêncil. A marcação do estêncil, né? Isso, a gente quer disfarçar ele, né? Bom, aqui, depois de espalhar os elementos, né? A borboleta também... Primeiro, eu inicio com essas que são mais claras. Depois, numa outra etapa, a gente vai trabalhar com um tom mais escuro. Esse esfumado, eu faço com o clareador. Então, faz os movimentos de vai e vem ou circular. Leve o esfumado no tecido, é muito mais fácil de se trabalhar. Então, para quem está começando, vale a pena iniciar pelo tecido, sim. É muito bacana. Vou lavar o pincelzinho. Essa regra aqui vale para o tecido e para a madeira. Lavou o pincel, torce. Aí, ó, perfeito. E depois vai no paninho e seca com vontade. Tira mesmo o excesso de água ou de tinta. No tecido, se o pincel estiver encharcado, ele vai manchar, porque vai abrir, né? Agora, eu vou pegar amarelo ou ouro e vou dar preenchimento para essas flores. Aqui, ó, eu posso até dar uma deslocada se eu quiser. Então, eu levo ali um pouquinho para a direita, um pouquinho para cima. Aplico amarelo. Vou aplicar já nas outras. Então, movimenta para a direita, um pouquinho para cima. E vai amarelo novamente. Tira o estêncil e preenche os espaços vazios. Eu posso até colocar um pouquinho de branco. Só na parte de baixo. Fazer a outra. Engraçado que a gente olha assim, acha, ah, tá meio borrado. Será que vai sair alguma coisa daí? Tá meio estranho. Mas esse é todo o processo para se chegar na perfeição. Então, a gente vai ver a peça pronta aí, para o pessoal ter uma ideia, né? De como trabalhar com pintura em tecido mesmo, né? Sim. A diferença do tecido para madeira é que no tecido a gente precisa trabalhar um pouco mais em cima do mesmo espaço, para a tinta entrar na trama. Se ela ficar só na superfície, na primeira lavagem ela começa a desbotar. Então, aqui eu estou fazendo rapidinho, mas o pessoal de casa pode esfregar por mais tempo, para a tinta penetrar mais na trama. Agora, repara, ela tira o estêncil e ela faz essa mistura, né? Isso. Aí não pega onde tinha aquele risco e tal, parece que nem foi estêncil, né? Isso mesmo, é para dar uma disfarçada aqui. Vou tirar só o excesso de tinta e vou pegar aqui, verde, musgo. Aí eu posiciono. Na madeira, é muito importante que o pincel tenha mais comprimento nas cerdas, para a gente conseguir fazer o esfumado. No tecido, a gente pode usar um pincel mais gasto. Então, esse aqui, ele já está mais baixinho, né? Está mais curto a cerdas. Então, com esse pincel mais curto, eu consigo dar um preenchimento muito mais acelerado. Olá, para você que está acompanhando o nosso programa, estamos com a Mayumi Takushi, trazendo todos os detalhes da pintura em tecido com o extenso, o que facilita muito para todos vocês que gostam da pintura em tecido, né? E o extenso, ele é um facilitador, um amigo também, da pintura em tecido a partir de agora. E é gostoso pintar no tecido. Eu gostei. É? Eu gostei. Foi boa experiência, né? Foi muito boa experiência. Tá aqui. Bom, aqui, eu também posso fazer o seguinte. Eu posso posicionar o extenso em cima do amarelo, na flor, e eu posso dar uma leve esfumadinha de verde, próximo ao caule. Tá? Então, a gente vai fazer isso nas três flores. Vou preencher caules e folhas, ok? E eu vou agora mostrar como que eu fiz o barrado. Na verdade, é só a pintura mesmo. Eu gostaria de ter costurado, mas... Não, não. Essa habilidade eu não tenho. Não precisou. Não precisou. Sinceramente, não precisou. E esse é o tricô, é o extenso de tricô. É um modelo novo, né? E muitas pessoas têm dúvida em como utilizar esse modelo. Aí, ó. Dá um efeito bem bacana. Então, aqui, eu tenho o álcool. Esse aqui é o 46. Se for puro, é, 46 pode usar puro. Se for 92, aí mistura com água, tá? Mistura com água, pode deixar ele mais líquido, né? Isso, uma parte. Então, eu dou uma borrifada. E aí, eu vou trabalhar com... Opa, é o verde. Esse aqui, o nome dele é sépia inverno. Aqui, eu utilizo o pincel pituar, grande mesmo. E a intenção é só dar o preenchimento. Eu não posso molhar muito o tecido. Na hora que eu chegar aqui nessa área, ela pode começar a abrir. É porque o álcool ajuda a expandir, é isso? É, ele desliza melhor, né? E ele é melhor do que a água, porque a água demora muito tempo pra secar, né? Você geralmente coloca o álcool quando você vai fazer um fundo em que você precisa de bastante tinta? Tinta ou depende da técnica? Olha. Aqui você precisa de um fundo maior, né? Eu tô usando o álcool aqui pra dar o preenchimento mais rápido e pra ele entrar com mais facilidade na trama. Na trama, né? É. Então, nós vamos fazer o seguinte. Enquanto a Mayumi vai passando o fundo, né? Vocês estão vendo ali, ó. Ela tá no comecinho. Ela vai passar esse fundo com movimentos circulares em todo o espaço pra gente trazer o barrado pra vocês. E eu aproveito pra mostrar os produtos da OPA. É a OPA Criando Arte, trazendo pra vocês milhares de modelos de estêncil. Muita gente comentando aí dos produtos da OPA. A gente sempre convida vocês a visitarem o site da OPA pra conhecer os milhares de modelos de estêncil que a OPA traz. Pra você que ama trabalhar com pintura em tecido, também vai poder utilizar desse estêncil pro seu dia a dia. E no site opacriandoarte.com.br tem muito passo a passo, tem muitas sugestões, muitas novidades que a Mayumi traz pra todos vocês. Quando você for à sua loja de artesanato, peça e exija o estêncil da OPA. Porque traz qualidade e muita variedade pra vocês que gostam de trabalhar com pintura em madeira e porque não pintura em tecido, tela, qualquer superfície. E a Mayumi estará no curso de capacitação semana que vem, no dia 26, é isso? Confirmado já pra ensinar essa peça na madeira, Mayumi. Que peça que é essa? Me conta. Uma composição de rosas imitando aquele efeito porcelanizado, né? Então, aqui a técnica principal é você agrupar várias flores e folhas e dar um movimento harmonioso pra ele, né? Flores sempre em alta, né? Todo mundo gosta de flores, né? E agora você poderá fazer esse curso frente a frente com a professora Mayumi na próxima semana, no dia 26. Quem já participou já sabe que os cursos da Mayumi são muito procurados. As vagas limitadíssimas, você vai sair com a peça pronta, é um dia inteiro de aula, muito aprendizado. A Mayumi conta aqueles segredos aí que todo mundo pergunta, que todo mundo tem dúvida, né? Todo mundo assiste a Mayumi aqui no nosso programa, mas frente a frente com ela é uma outra aula, é um outro curso. Seis horas de aula aqui no nosso espaço Natura e a sua em perdizes. Zero operadora onze, três oito 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 oito, treze zero três. Vagas limitadíssimas pra você que quer sim sair com uma peça linda. É um MDF meio que aquele rústico que você fala, que é o pallet e tal, uma coisa mais... É uma imitação, né? De pallet. Na verdade, essa madeira é MDF mesmo. Então, são faixas de MDF e a gente coloca uma ao lado da outra pra dar esse efeito mais rústico. Fica lindo, né? Mas eu me capricho demais. A gente vai voltar aqui do mesmo ponto que paramos, pra que não fique dúvida nenhuma pra todos vocês que estão acompanhando o nosso programa. Bom, então aqui, pra finalizar, eu vou colocar o estêncil pra proteger a parte de cima. Então, qualquer estêncil, tá? E aí eu vou completar ele com esse sépia. Um verde escuro. Então, o pessoal de casa vai fazer toda essa extensão com esse fundo escuro, tá? E aqui na flor, antes de ir pro próximo passo, a gente precisa dar uma leve esfumada entre as pétalas pra conseguir um efeito de... pra destacar a sobreposição de pétalas. Então, eu vou usar castanho e um pouquinho de verde oliva. Tiro bem o excesso de tinta. E aqui, nesse espaço entre as pétalas, eu dou uma leve esfumada. Em outras técnicas de pintura decorativa, a gente faz a sombra depois. Na pintura com estêncil, a gente precisa antecipar a sombra, pra depois trabalhar a claridade e assim conseguir um efeito mais limpo. Então, feita essa etapa aqui, eu já trouxe uma mais adiantadinha. Ótimo. Então, aqui, eu já tenho as folhas preenchidas, amarelinho, já trabalhei o verde próximo do caule, o sombreado entre as pétalas. Agora, eu vou posicionar novamente as flores, o estêncil sobre a flor. Depois que deslocou e aplicou a cor da flor, a gente não volta mais pra aquele marronzinho, tá? Aqui, eu vou utilizar branco. Tira bem o excesso. E eu vou acentuar a luz. Eu vou trabalhar esse branquinho nas áreas mais salientes. Uma dica que eu dou também pro pessoal de casa. Quando vocês começarem a fazer a pintura, esticou o tecido, vai até o final com o tecido esticado na madeira. Não fica tirando o tecido e colocando novamente, porque deforma e depois a gente não consegue encaixar novamente o estêncil, tá? Então, aqui, eu já clareiei também. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Olha aí, você que tá gostando da aula da Mayumi, não esqueça de mandar a sua mensagem no nosso Facebook, no Instagram, parabenizando a Mayumi, até porque a Mayumi adora receber essas mensagens, faz questão de responder as mensagens. Então, mande seu beijo pra Mayumi, me conte da cidade de onde você assistiu o programa. Se você já fez alguma pintura, seja em madeira ou em tecido, utilizando as técnicas da Mayumi, se quiser postar foto, posta também. É muito legal vocês participarem e darem esse respaldo, esse retorno que a Mayumi tanto espera e gosta, né, Mayumi? É, muito bom, sim. Eu me esforço pra responder, tá? Às vezes demora um pouquinho, mas eu me esforço. Gente, agora eu vou trabalhar... Olha ali, ela sempre olhando no tablet, né, Mayumi? Que é a sua referência, é importante isso. O pessoal tem que ter uma foto de um tablet ou uma peça pronta ou uma revista do lado, né, Mayumi? É bom ter uma referência, dá mais segurança, né? Bom, aqui eu vou posicionar o estêncil sobre as pétalas e eu vou esfumar com o vermelho scarlet. Somente nas bordas. Então. Aí que ele vai ficar levemente avermelhado. Agora, o que eu percebo também, né, Mayumi, é a rapidez, né? Me parece que o tecido parece que é mais rápido, ou é uma impressão só. Na verdade, ele não é mais rápido. Assim, a vantagem é que o fundo já tá pronto. A gente não precisa trabalhar tanto, né? Mas no tecido a gente precisa trabalhar mais tempo em cima do mesmo ponto pra tinta penetrar na trama. Então, por isso que eu trouxe ele um pouco mais adiantado. Se fosse na madeira, daria pra fazer em tempo real, né? Aqui, o pessoal pode fazer um sombreado no pezinho das flores, das folhas. Pra fazer a pontinha, essa pontinha das pétalas, eu vou usar a cor vinho. E eu preciso de um pincel língua de gato. E ele precisa ser um pouco mais durinho, tá? E aí, o movimento é de fora para dentro. De fora pra dentro da pétala. Ó, percebam que a mãe carrega pouquíssima tinta, né? Ela prefere voltar, claro, mais vezes pra carregar tinta do que correr o risco de sujar, né mãe? Nesse caso aqui, eu tô com um pouquinho mais de carga no pincel, porque eu vou depositar ele aqui na ponta da pétala e depois eu solto, tá? O segredo aqui é apertar e soltar. Então, a flor, a gente vai finalizar dessa forma. Agora, depois de fazer o barrado verde, eu posiciono o estêncil. São duas camadas, né? Então, a primeira é essa daqui. Do tricô. Branco e um pouquinho do verde, do sépia. Ele tem dois pontinhos na parte de cima do estêncil, que servem pra encaixar a segunda camada. Eu vou mostrar como que a gente vai marcar ele. Como o meu já tava iniciado, então, era mais fácil. Era só encaixar na anterior. Deixa eu te ajudar. Ah, eu ia apertar. Eu ia te ajudar. Então, aqui, ó. Eu pego um pedacinho de fita. Posicionou. Marca os dois pontinhos. Ah, ela marca na fita os dois pontinhos, pra não sujar. Aí, eu vou marcar aqui esses dois pontinhos com o verde. Uma cor escura, só pra ele aparecer. Né? E depois, aqui na parte de cima, ele tava aqui, né? Isso. Então, eu marquei os dois pontinhos. Certo. Né? Quando a gente marca esses dois pontinhos, depois, a segunda camada, ela também tem esses dois registros. A gente encaixa onde havia marcado. E aí, completa. Aí, sim, é a continuação, né? Isso, é a continuação. Vai encaixar. Como o meu já era a continuação, eu só encaixei no anterior. Aí, deu certo. É que você faz isso uma vez, lá no começo. Depois, vai fazendo a sequência do barrado. Isso mesmo. Faz uma vez só, depois é só continuar. Tem que dar umas duas de mãos, tá bom? E essa parte aqui de cima, é esse trançado aqui, esse torcidinho. É só encaixar esse trançadinho e aplicar também com branco um pouquinho de sépia. E depois, branco puro novamente. A Mayumi sabe que tem que ter esse barradinho, né? E como acho que ela não costura, não vai muito pro pé de nua, porque ela acabou fazendo a própria pintura, né? E tanto esse barrado, que faz muito sucesso e valoriza ainda mais esse pano de copa, ou um pano de prato. Você que faz pintura em toalha também, ela trouxe toalhas aqui. Então, são sempre sugestões aí pra você utilizar no dia a dia. Mais uma vez, a gente vai mostrar a variedade de extensio que a Opa tem. A gente comenta muito da Opa aqui no nosso programa. E a gente convida vocês a visitarem o site da Opa, né? E conhecer um pouco mais desse sucesso aí que a Opa traz pra todos vocês que utilizam. De extensio, são vários os modelos, né? Trazendo pra vocês muitas sugestões. E no site Opa Criando Arte, né? A Mayumi já comentou lá no próprio site. Tem passo a passo, né? A Mayumi sempre coloca lá. Ela até fala, pode copiar, pode fazer igual. São tantas peças lindas. Eu tava vendo um ali com uvas. Depois eu vou mostrar pro pessoal das peças da pintura e tecido que a Mayumi nos trouxe. Bom, semana que vem, no dia 26, né? Na semana que vem, tem o curso de capacitação com a Mayumi. Você poderá estar frente a frente com a Mayumi. Seis horas de aula, saindo com essa peça pronta. E claro, com muito aprendizado. Seja você que quer preparar belíssimas peças em pintura e tecido ou em madeira, né? O legal é que você vai pegar as dicas, né? Da Mayumi. Que às vezes, durante o programa, fica difícil, né? Mayumi, a gente conseguir mostrar todos os detalhes, né? Apesar dos nossos câmeras nos surpreenderem a cada programa. Mas o legal é que você acaba indo de aluno em aluna, tira as possíveis dúvidas, né, Mayumi? Então, o bacana da aula presencial é que eu consigo identificar o que o aluno tá fazendo de errado e corrigir. Sim. Então, até o final da aula, o aluno já tá trabalhando bem melhor. É, ele pega essas dicas que são preciosas. Semana que vem, informações 0, operadora 11-3888-1303. Vagas limitadíssimas pra você estar frente a frente com a Mayumi, já na próxima semana, aqui no nosso espaço, na rua Turiaçu, 1267, em Perdiz. Fala também do site da África Artesanato, que tem a linha completa dos extensos aí da OPA. Muita gente perguntando, aonde que eu encontro o meu extensio, OPA, doutor? Quais são os modelos aí? Então, muita gente que aproveita e que acompanha o nosso programa, poderá acessar o site africanarte.com.br, né? Muita gente falando da cerejeira e dos vários modelos de extensio que a OPA tem. Então, acesse o site, até porque tem pronta entrega, né? Você já faz o pedido e eles mandam logo em seguida. Tem uma variedade muito legal dos modelos que a OPA traz pro mercado de artesanato. O pessoal de São Paulo sabe, né? Nos nossos dias do ateliê, a gente sempre se encontra na rua Turiaçu, 1267, e lá vocês estão frente a frente com esses milhares de modelos. Eu acho que vai ter que ampliar a loja pra colocar mais e mais modelos do extensio da OPA no site. É mais fácil. Então, você que acompanha o nosso programa e procura pelos modelos de extensio da OPA, acesse agora mesmo africanarte.com.br. No próprio site tem outros produtos além desses modelos de extensio da OPA. Tem tintas, pincéis e produtos para o seu artesanato. Falar também da Estilotex, trazendo pra vocês produtos aí, por que não, esses tecidos pra você pintar e coloridos aí. Tem os tecidos de patchwork, os tecidos digitais, né? E a Estilotex ampliando sempre a linha dela de artesanato. Muita gente que procura por produtos de artesanato. Visita o site da Estilotex e aí vocês estão vendo ali os panos de copa coloridos. A Estilotex que tem produto pra você pintar, tem pra você bordar, tem pra você costurar. Aí, ó, isso aí, ó, quem trabalha com vitamina e quem trabalha com pintura sabe que a Estilotex sempre nos traz produtos excelentes. O site é estilotex.com.br. Maílma, eu vou pedir pra eu mostrar aquela da uva, que eu fiquei apaixonado. Ela fez uma transparência na peça. Ela que se arriscou, né? Ela chegou e falou, me arrisquei na pintura em tecido, né? Eu vou confessar, hoje eu tava um pouco nervosa, porque é a primeira vez que eu faço tecido aqui, né, pro público. Não, foi lindo, mostrou muito bem aí, ó. As peças estão muito bonitas, parabéns. Solta as palmas aí, Galdino, porque mais uma vez a Maílma caprichou aqui no nosso programa. E quem ganha com isso é vocês que gostam de trabalhar com pintura. Pode ser em tecido, pode ser em madeira, pode pintar na tela, pode pintar na parede. O bom é você pintar. E a Maílma tem trazido aqui pro nosso programa, e pro dia a dia, né, um jeito mais simples de pintar, e todos conseguem pintar. O Facebook é o mais procurado do Brasil, hein? É o facebook.com.br. Maílma Itacuxa. Anote aí, ó. Facebook.com.br. Maílma Itacuxa. Queria agradecer demais a Maílma sempre aqui no nosso programa. Desejar pra vocês um final de semana espetacular. E o dia só começa depois do ateliê, né? Então, um ótimo dia pra vocês. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Um ótimo final de semana. Manda beijo, Maílma Itacuxa. Beijos. Tchau. Logo mais meio-dia, Carol Bittencourt conta seus segredos de beleza no Você Bonita. Assista agora a Revista da Cidade. E logo após, Você Bonita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho